Onde é o professor? Pode começar, Luciana, pode começar. Boa noite a todos, eu sou a acadêmica... Boa noite a todos, eu sou a acadêmica Luciana Rosa, do oitavo período de engenharia civil. Estaremos iniciando agora o segundo dia do ciclo de palestras da Semana das Engenharias. Devemos salientar que essa é a terceira edição do evento que reúne os docentes e discentes das turmas de engenharia do Instituto Federal de Rondônia. Hoje estaremos com o professor A.D.J. Matos, falando um pouco sobre geopolímero. Professor, por favor, fale um pouco do seu currículo e passe para a palestra. Boa noite, Luciana. Eu estou com a tela compartilhada aí, está conseguindo visualizar? Sim, já tem que me mostrar. Está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo, não estou acessando a tela ainda. Agora sim. Agora foi. Ótimo. Primeiramente, agradecer o convite feito pelo Instituto Federal nesse momento tão importante, onde as engenharias cada vez têm se destacado mais. E é um prazer enorme estar aqui nesse momento, nesse período com vocês, para compartilhar um pouquinho da minha experiência. Meu nome é A.D.J. Matos, está aqui meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Eu vou disponibilizar no final também. E hoje eu vou abordar um pouquinho sobre geopolímeros. aqui eu, em breve, sobre o meu currículo. Eu sou engenheiro civil, formado pela Faculdade de Rondônia. Fiz também minha especialização em docência de ensino superior pela FARA. E, além disso, eu tenho mestrado em engenharia civil para a Universidade Federal do Amazonas. e, atualmente, sou doutorando também de engenharia civil, agora pela Universidade Federal do Pará. Eu tenho um pouco... Me formei em 2016 pela FARA. Tenho um pouco de experiência na construção civil, principalmente em projetos estruturais, projetos de infraestrutura e na construção civil em si. No entanto, nos últimos anos, eu vi um trabalhado de forma aprofundada com pesquisa. especialmente voltado para a área dos materiais. Tanto que minha carreira é solidamente na parte de engenharia civil, focado, basicamente, nos materiais. E, durante essa minha experiência na graduação, no mestrado, na especialização em doutorado, eu conheci um material. Esse material é o geopolímero e venho trabalhando com ele mais de quatro anos com esse material. E, hoje, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que seria esse material, quais são as expectativas em relação a esse material. Então, minha apresentação, hoje, ela vai ser baseada em quatro tópicos, uma breve introdução, onde eu vou trazer um contexto histórico para vocês, vou abordar sobre as propriedades desse material, aplicações e algumas considerações finais a respeito de geopolímeros. vocês podem me interromper, podem colocar no chat a pergunta, que, à medida que avança, eu vou respondendo. Então, podem ficar à vontade para realizar as perguntas, fazer interrompimento quando achar conveniente. Então, quando aconteceu em 1970, na década de 70 na Europa, grandes incêndios, principalmente nas cinturas, o governo francês, principalmente, incentivou o desenvolvimento de novos materiais, principalmente com investimento direto na pesquisa, buscando materiais que viessem a solucionar as condições de incêndio das edificações. Então, a gente tem uma estrutura de concreto armado, por exemplo, que é a estrutura mais comum que a gente encontra hoje nas edificações, que, quando atinge elevadas temperaturas, essas estruturas entram em colapso. E isso já aconteceu. Muitos períodos atrás, as estruturas de concreto geralmente entram em colapso por causa de incêndios. As estruturas metálicas, então, nem se fala que elas se dilatam muito mais e vão sofrer em temperismo que agrava ainda mais a situação. Então, diante desse cenário, principalmente na Europa, ou diante dessas condições, David Dofts, José David Dofts, é um professor doutor, é engenheiro químico, ele buscou materiais que resistissem aos incêndios. Então, basicamente, a demanda existia e diversos pesquisadores foram chamados, convocados. E, durante essa situação, David Dofts conseguiu utilizar um material que fosse resistente ao fogo. Então, basicamente, desenvolveu um material de base inorgânica, semelhante a materiais utilizados na construção civil de antiguamente. Então, como que ele resolveu isso? Basicamente, ele buscou no passado o que estava em pé, mesmo passando por tantos incêndios, passando por longos períodos de interperismo, e as estruturas ainda se mantinham inabaladas, então, e algumas intactas ainda, principalmente estruturas que eram de concreto, materiais inorgânicos. Então, basicamente, David Dofts fez isso, buscou no passado o que poderia ser para solucionar as tendências agora que a gente tem de demanda no futuro. Então, um exemplo disso foi o que David Dofts fez na década de 90. Ele observou que estruturas de alumínio nos silicatos complexos, estruturas amorfas, isso realizando um ensaio específico, que é um exame de raio-x, que a gente denomina de DRX, ele verificou, por exemplo, que as pirâmides do Egito não eram feitas de rochas naturais. Acreditou-se por um grande período, inclusive, se a gente pegar o livro de histórias mais antigo, está dessa forma, que as pirâmides eram construídas de rochas naturais. Já existia uma pesquisa nesse sentido, e havia constatado que não eram, porque a forma com que as rochas, as camadas de deposição de agilominerais que existiam nessas rochas das pirâmides não eram iguais nem semelhantes ao que existiu ao redor em torno das pirâmides. Ou seja, não era uma rocha natural. Então, através de um exame próprio, de uma análise tecnológica, conseguiu constatar que não eram materiais naturais, não eram feitos de rocha. Tanto que existem diversos artigos, inclusive notícias, que quando saiu essa inovação na década de 90, ela apresentou, então, uma notícia que eu trouxe até para vocês. Pirâmides do Egito foram feitas com pedras falsas de estudo. Mas a colega agora acabou de colocar uma pergunta, eu perdi o nome de quem fez a pergunta, é o Dereck. O Dereck tem participado com a gente o tempo todo, então o Dereck fez a pergunta, o que seria uma base inorgânica? Quando a gente fala de orgânico, a gente lembra lá do carbono, certo? Uma sequência de carbonos. Então, seria o orgânico. O inorgânico é que não seria feito de uma base carbônica. Ou seja, no caso dos geopolímeros, eu vou mostrar mais à frente, ele é feito sem carbono. ou seja, não tem uma cadeia de carbono, é a cadeia de silício, alumínio e oxigênio. Enquanto que o orgânico seria cadeia de carbono. Então, seria uma diferença básica para a gente contextualizar. Se eu falar algum conceito que passar batido, vocês podem me interromper, podem realizar a pergunta que assim eu já respondo logo, já mato um conceito para vocês. Então, em uma inovação. Na década de 90, fizeram essa descoberta. E na década de 70, só para contextualizar, David Dofts, então, introduziu o primeiro, foram primeiros a introduzir esse conceito do termo geopolímero. O termo geo, que é a primeira parte da palavra, relativa à natureza geológica e inorgânica do material. Ou seja, a natureza da geologia, quando a gente estuda o nosso solo como um todo, ele é composto basicamente por dois metais, alumínio e silício. Então, esses dois metais, característica geológica, a maior disponibilidade são esses. E inorgânico, porque não é de base carbônica. E polímero, então, que é o segundo termo ali, já é relativo à organização estrutural semelhante a um polímero orgânico. Então, o geopolímero, a gente pode entender como polímero inorgânico, sintetizado por vários tipos de agilominerais, que são fontes de alumina e sílica. A alumina seria um óxido de alumínio, e já a sílica seria um óxido de silício. Então, a cadeia de geopolímero seria uma cadeia de silício e de alumínio. Então, seria basicamente isso. Então, seria a nossa cadeia inorgânica. Então, geopolímero, o conceito, em torno de David Torx, na década de 79, foi nesse sentido, um material que não tem característica orgânica. Por exemplo, se a gente pegar outras resíne, alguns outros materiais, eles são de materiais orgânicos. Por exemplo, eles pegam os polímeros, são os plásticos da nossa vida, são todos de cadeia orgânica. Então, nesse período, buscou-se um material que não fosse orgânico, que não fosse, consequentemente, fácil de incendiar. E com isso, então, desenvolveu-se por muito tempo a ciência, e hoje a gente tem o geopolímero enquanto um grande avanço tecnológico. Tanto com o material cimentista inovador, quanto alternativo, com tendência de substituição, uma diversidade de materiais, especialmente o cimento porstilente, que é o cimento comum, que a gente conhece. Inicialmente, quando foi pesquisado o geopolímero, ele se destacou, principalmente, com cinco propriedades. A primeira, baixa absorção, principalmente de água, elevada durabilidade, principalmente em condições de fogo, e também devido aos ataques químicos, e resistência à compressão. Então, combinando essas cinco propriedades, eu encontro os materiais, como, por exemplo, o concreto, a cerâmica, alguns metais, algumas ligas metálicas, também tem as propriedades semelhantes. No entanto, o material geopolímero, ele consegue aglomerar todos esses. Então, ele representa um material cementício inovador e alternativo, porque ele aglomera principalmente as propriedades quando se buscou realizar um estudo a respeito disso. Então, para a gente entender o que David Alvides descobriu lá na década de 70, eu vou destacar alguns aspectos químicos aqui importantes para a gente entender esse conceito da síntese da produção do geopolímero. Então, para produzir um geopolímero, eu preciso de uma fonte de sílica e alumina. Essa fonte de sílica e alumina se chama alumino-silicato, é um material geralmente de forma de argila, pulvirolento. alguns cimentos comum que a gente tem na construção civil, na engenharia, a gente tem lá alumino-silicato escrito, cimento rico em alumino-silicato. Então, é só para contextualizar. Então, eu preciso de uma fonte de alumina e sílica que somada a uma solução alcalina, como, por exemplo, hidróxido de cálcio, que é a nossa salda cálcica, a gente consegue obter um geopolímero. Essa reação de mistura do alumino-silicato com a solução alcalina gera, então, nosso geopolímero e essa reação se denomina geopolimerização. Só que ela não é tão simples assim de forma que eu falo. Quando eu, alguns autores, principalmente, Dux, Duxon, realizam um estudo aprofundado sobre como acontece isso, no primeiro momento, eu tenho aqui nosso alumino-silicato e eu introduzo um material de base, certo? Material alcalino, que é escrito na forma de OH. Quando eu realizo isso, eu vou quebrar o alumino-silicato em aluminatos e silicatos. Então, eu vou realizar uma perda de água e transferência de espécimes. Então, primeiro, eu obtei alumínos e silicatos separados em forma de tetraedros. Após isso, esses tetraedros começam a fazer nucleações dessa configuração aqui, formar núcleo, reorganizam-se e começam a polimerizar e endurecer, formando, então, uma estrutura organizada, mas, ao mesmo tempo, amorfa. Então, amorfa é que não tem os picos definidos. então, mesmo que seja uma bagunça, digamos, entre essas ligações, eles não têm um pico definido e essas ligações são altamente fortes. Então, isso torna com que o material produzido, o geopolímero, tenha essa resistência, essa característica. Então, esse modelo aqui é um modelo conceitual da síntese do geopolímero. Então, quando a gente estuda geopolímero, é interessante a gente entender quais espécies químicas estão envolvidas, principalmente quando as propriedades microestruturais do material se expandem para as propriedades macroestruturais. Ou seja, o que acontece a nível microscópico é o que torna o material a macroscópico. Então, se eu tenho um corpo de prova de concreto resistente, quer dizer que a estrutura microscópica dele também é resistente. Então, eu preciso compreender isso para que eu consiga estudar e aprofundar o meu material. Então, como que eu faço então esse geopolímero? Agora que eu entendi, qual que é a tendência dele que foi descoberta lá na década de 70 por David Dox. Eu sei um pouquinho da química, acabei de aprender. Agora, como que eu vou fazer? O principal insumo utilizado para produzir os geopolímeros é o caolim. Esse caolim, ele pode ser dado na forma de rocha, como a gente encontra no Nordeste brasileiro. Então, a gente tem exploração de rochas caoliníticas ou, por exemplo, no Norte, a gente tem no Amazonas, especialmente no Pará, a exploração de caolim, que é na forma já de argila. Então, esse caolim, ele é um grupo de silicato hidratado de aluminato ou um silicato hidratado de alumínio, principalmente na forma de caolinita, que é o agilomineral, ou aloisita, que também é um outro agilomineral. Ou seja, é uma espécie de argila que utiliza. Ela é característicamente branca. Então, inclusive, eu posso produzir cimento a partir de caolim. O cimento branco, que é um cimento utilizado em algumas estruturas no Brasil, que tem essa característica de ser branco, muitas vezes não precisa de um revestimento próprio, ele é feito de caolim. Então, o caolim, há algum tempo, já tem sido utilizado para a produção de aglomerantes, de materiais, especialmente de característica sementícia da espécie portilente. Então, aqui, eu estou dando uma nova utilização para o material que já existe. O caolim também é utilizado para a produção de papel, para a produção de tinta, de cosméticos, e até algumas bebidas e comidas podem ser utilizadas a partir de caolim, medicamentos, então, tem várias aplicações. Tanto que o Brasil é um dos maiores produtores de caolim. Ele exporta esse material, principalmente já processado, e a gente tem, então, no Nordeste e na região Norte, a exploração. A principal produção hoje é na região Norte, tanto que foi o que me levou a fazer meu doutorado no Pará, onde é o maior produtor de caolim brasileiro. Então, só que somente o caolim não é o suficiente para virar um produto como um todo. Então, aqui eu tenho um difratograma do caolim que eu coletei lá no Amazonas durante o meu mestrado. Então, em temperatura ambiente, ele fica com uma linha aqui, com alguns picos de caolinita, que é o agilom mineral, de quartzo, que seria a nossa areia, a sílica, e de hematita, que seria o nosso ferro. E quando eu aqueço isso, elevado a temperatura em torno de 750 graus Celsius, por exemplo, eu observo que essa estrutura que antes era cristalina, ela se torna amorfua. Então, amorfua é quando eu mudo a estrutura cristalina do meu material. Ele tinha um tipo de ligação bem arranjada e eu meio que bagunço essas ligações. Quando eu faço isso, esse meu material se torna mais reativo, mais propenso a realizar reações químicas. Então, é necessário passar pelo tratamento térmico, ou seja, esse tratamento térmico é a calcinação que transforma o meu material cristalino para o material amorfua. Então, o primeiro aspecto que a gente observou é isso. Então, o material deve ser disponibilizado de forma queimada, basicamente. E quando eu falo que o material tem que ser disponibilizado da forma queimada, que é um material calcinado, então, a gente pode utilizar alguns resíduos. Por exemplo, a gente tem resíduos de processamento de minério, de termoelétrica, da agroindústria ou resíduos urbanos. Eu perdi a pergunta de quem passou. O tipo de célula unitária também muda? Célula? Célula em que sentido? Eu não entendi, Rai, a pergunta. O tipo de célula unitária, célula do quê? Se puder reformular a pergunta. Então, por exemplo, eu posso pegar resíduos queimados, calcinados, para produzir. O resíduo de processamento de minério, o de termoelétrica, o da agroindústria e resíduos urbanos, que pode ser loto de extração de tratamento de água ou loto de tratamento de esgoto. Então, quando eu queimo esse material, o calcino, o primeiro aqui, eu gero cinzas. Por exemplo, cinzas do tipo da cana-de-açúcar, cinza da casca de arroz, cinza de qualquer material da agroindústria, eu posso utilizar para produzir. produção de geopolímeros. As cinzas de termoelétricas, essas termoelétricas, elas liberam uma fumaça no qual as indústrias são obrigadas a colocar filtro na chaminé e coletar parte desse resíduo que é liberar na atmosfera. E quando eu faço essa coleta, é gerado, então, um material que se chama cinza volante, certo? Que é uma cinza utilizada também para a produção de geopolímeros. e outro material é o material do processamento de minério. Então, sobra muito resíduo durante o processamento de minério e ele pode ser utilizado diretamente para a produção de geopolímeros. E quando eu abro essa perspectiva de aplicar um resíduo dos diversos tipos que existem para a produção de um material, eu tenho, então, uma tendência que é ambientalmente viável esse material, pois o resíduo seria descartado na natureza, eu estou incorporando ele como um novo produto, ele é economicamente sustentável, porque, a priori, não tinha valor e esse material, então, vai ganhar, tem um valor agregado, então, vou utilizar um material de baixo custo e ele é tecnicamente compatível, porque as propriedades que o material geopolimérico se consegue obter são semelhantes a, por exemplo, a um concreto de cimento portilente, semelhantes a uma cerâmica avançada, semelhante até mesmo a algumas ligas metálicas, então, essas três características juntas tornam, então, o geopolímero uma tendência de mercado, tanto que nos últimos anos, as publicações dos estudos mundialmente têm avançado na busca de materiais que utilizam resíduo, sejam eles incorporados na matriz cementícia de portilente, que seria um composto, ou seja ele um material produzido a partir do resíduo, como o geopolímero, então, isso faz com que alavanque cada vez mais a perspectiva de utilização dos geopolímeros. Então, a gente tem observado, enquanto pesquisadores, que nos últimos anos estão sendo realizados diversas buscas por estudos que reaproveitem os resíduos, muitas vezes que são descartados no meio ambiente, então, e esses materiais podem ser incorporados de duas formas, ou diretamente num cimento portilente, ou para a produção de um material. E quando eu utilizo para a produção de matriz cementícia do tipo geopolímero, eu observo duas características. Primeiro, é que é um material de elevada resistência, e outro, que é de baixo custo. Então, unindo, aglomerando essas duas propriedades, eu faço com que esse material se torne cada vez mais atrativo, inovador e alterativo para a aplicação da construção civil, por exemplo. A produção geopolímero hoje é caracterizada pelo baixo gasto energético, então, e é uma outra característica ambiental, e principalmente por baixa emissão de gases na atmosfera, quando comparado à produção de cimento portilente. Então, eu vou mostrar mais na frente, alguns gráficos para vocês, que a gente vai observar duas características. Por que ele é um material alternativo? Porque ele é uma tendência no futuro substituir um cimento portilente. Lógico que não, a curto prazo, sim, é necessário desenvolver muita pesquisa para isso, mas é uma tendência natural. Hoje em dia, a sociedade nos cobra que a gente seja mais sustentável. Como que a gente se torna mais sustentável? consumindo menos energia e gerando menos lixo. Esse lixo principalmente na forma de gases tóxicos que destruem a camada de ozônio, então, são tendências. A ideia, então, é buscar materiais sustentáveis, que sejam ecológicos, não poluam a atmosfera, que aproveitem resíduos, inclusive, existe selo de certificação nacional e internacional verde, materiais verdes, materiais sustentáveis. e o geopolímero se enquadra nessas características. Por exemplo, para a gente comparar a demanda energética, quanto que demanda de energia para a produção de um metro cúbico de concreto tradicional utilizando o cimento posteleende e utilizando o cimento geopolimérico, foi feito um estudo no qual constatou que é praticamente o dobro. Olha só, o geopolímero, enquanto ele tem 971 megajoule de energia incorporada para a produção de um metro cúbico de concreto, o concreto convencional, esse que a gente conhece na construção civil, ele tem 1794,1 megajoule. Então, eu tenho um consumo elevadíssimo de energia para a produção do meu material. Então, isso já dá uma diferença. qual que é a demanda energética do meu material, quanto de energia ele tem incorporada. Isso faz com que diferencie, basicamente, quanto de energia eu vou precisar para produzir um material e quanto eu vou produzir o outro. E na engenharia, a gente sempre está focado também no custo. Para a engenharia, isso é muito importante, o custo final do produto. Então, e o custo está associado à demanda energética. Outro parâmetro também que a gente pode observar é a emissão de CO2. Um metro cúbico de concreto convencional, ele emite na natureza 271,9 quilogramas de CO2, enquanto para o concreto geopolimérico o valor é quase, é um terço praticamente do valor. Então, é 75,1 quilograma. Então, imagina a quantidade de CO2 que é lançado na atmosfera para produzir uma tonelada de concreto. Então, isso daqui já mostra a perspectiva de alternância, isso do concreto tradicional com o concreto alternativo, principalmente do tipo geopolimérico ou de ativação alcalina, devido a baixa emissão de CO2 e baixa demanda energética. E como que isso daí se justifica, então, essa diferença? Para mostrar essa diferença, é preciso a gente compreender como que é uma planta de produção do cimento comum, desse cimento que a gente utiliza na construção civil tradicional. Então, eu pego uma rocha calcária aqui, uma rocha de carbonato de cálcio, que é o nosso calcário, inclusive, a gente tem em Rondônia, temos calcário e eu elevo a temperatura desse calcário, eu elevo para a produção do cimento em torno de 1400 graus Celsius. Olha, 1400 graus Celsius. O Dereck acabou de fazer uma pergunta, quais são os desafios para implementar essa tecnologia? Então, o que está faltando? Se eu estou achando só vantagem, o que está faltando? Eu, até o final, vou te responder isso, Dereck, vou destacar aqui o que falta para a gente avançar nisso. Então, para a produção do cimento, que é esse cimento que a gente conhece, para a fabricação do clinken, olha só, eu pego uma rocha calcária e eu queimo essa rocha calcina a uma temperatura de 1400 graus Celsius. Alguns fornos mais modernos de cimento, inclusive, eu já visitei indústrias e plantas de cimento, eles conseguem reduzir um pouquinho dessa temperatura, com o avanço da tecnologia. No entanto, olha só o que emite a natureza aqui, ele emite CO2. Então, quando eu queimo, quando eu calcino esse calcário para produzir o clink para a produção do cimento, eu emito CO2 na natureza. Então, é lançado na atmosfera, por exemplo, cerca de 0,1 tonelada de CO2 para produzir uma tonelada de cimento. Uma tonelada de cimento gera aproximadamente 0,8. Antigamente, digamos, há uns 50 anos atrás, era uma tonelada para uma tonelada. Alguns fornos modernos estão gerando 0,5 toneladas. Daí, a gente está falando de país de ponto, país desenvolvido, que tem tecnologia e está gerando uma tonelada de cimento gera 0,5 toneladas de CO2. Só que ainda é muito gás lançado na atmosfera, é muito gás de efeito estufa e é muito prejudicial ao meio ambiente. Imagina, ainda mais que o cimento é o material mais consumido mundialmente. Então, imagina quanto de CO2 é lançado todo dia para a produção de cimento, que é o material que a gente utiliza. E, quando eu faço isso, olha só a temperatura que demanda. Uma alta temperatura, um alto consumo energético para chegar a essa temperatura. Então, já para a produção do nosso material, que é a caolinita, para usar na produção geopolímero, o geopolímero, o geopolímero, entraria na classe de materiais compósitos. Olha só, existe, os materiais, basicamente, que vocês estudam na produção civil são lá, madeira, cementices, cerâmicas, vidros, metais, são esses, são as classes tradicionais. Vocês chegam a estudar, por exemplo, materiais avançados, como cerâmicas, especiais, que são utilizados em aeronaves. O geopolímero, hoje, ele se enquadra não como material compósito, e sim como um novo material. Então, ele ainda é um material da década de 70, então, a gente está com 50 anos de experiência com geopolímeros, então, ainda ele não entrou na literatura clássica, ele é um novo material. No entanto, quando eu misturo ele com uma fibra, com um agregado, ele vira um compósito, então, ele se enquadraria o concreto, sim, mas o geopolímero como uma pasta, como um aglomerante, ele seria um novo material. Voltando aqui, para a produção da caolinita, eu preciso aquecer, como eu falei para vocês lá, eu preciso queimar isso, e essa queima eu consigo observar numa análise térmica. Olha só, eu tenho uma análise térmica representada pela curva de TGA e DSC, TGA é perda de massa, DSC é uma curva calorimétrica, eu quero saber as variações de temperatura e de energia quando eu aqueço esse material, eu observo que bem aqui, nesse ponto, em aproximadamente 500 graus Celsius, acontece a transformação do caolin em metacaolinita. Então, eu tenho aqui meu aluminato de silicato, o meu silicato aluminato hidratado, ou meu caolin, eu elevo a temperatura dele a 500 graus Celsius, ou seja, praticamente um terço da temperatura, então, por isso que eu baixo a demanda energética, e quando eu caosino esse material, o que eu libero na atmosfera é água. Então, olha só a diferença, enquanto um precisa de em torno de 1500 graus Celsius, o outro precisa de um terço para ser calcinado, enquanto o cimento emite, lança na atmosfera CO2, o geopolímero para calcinar ele ali, no seu insumo, que é o caolin, eu lanço na atmosfera água. O Robson perguntou se existe complicações logísticas com o geopolímero, e ele é propício para comercialização, então, existe um aspecto muito importante quando o Robson destaca esse, né, quanto à logística, o material geopolimérico é um material alcalino, então, eu preciso ter cuidados com ele na hora de manipular. Quando se manipula o cimento comum na construção civil, eu não sei se vocês já viram isso, pode acontecer acidente, que é o quê? O cimento, ele queima a mão, certo? Porque ele é um material, querendo ou não, o cimento comum é um material alcalino, só que o geopolímero, ele é um pouquinho mais alcalino, então, ele pode precisar de uns cuidados maiores, dependendo de como ele for feito, então, a logística dele se aplica nesse sentido, a aplicação dele em si, comercialização, eu vou falar um pouquinho na frente, no Brasil já existe comercialização do geopolímero, principalmente no sul do Brasil, existe uma empresa que manda para todo o Brasil, e existe principalmente a nível de academia, não é comercializado ainda, e recomendado no Brasil por falta de normatização, vocês vão ver mais na frente. Então, voltando aqui, eu tenho, então, baixa temperatura para calcinar esse material e emissão de água em vez de CO2. Olhem só as vantagens quando eu observo uma análise térmica do material. Então, isso daí faz com que ele avance cada vez mais na tendência mundial de material sustentável, tanto que cada vez mais tem publicações e pesquisa nesse sentido de buscar materiais alternativos, materiais verdes. Então, feito esse conceito inicial, eu vou falar algumas propriedades que já ficaram bem óbvias sobre geopolímeros. Então, uma das primeiras propriedades que a gente consegue observar no geopolímero, inclusive, foi a primeira tendência de busca, a primeira demanda que fez com que se descobrisse esse material foi a elevada resistência ao fogo. Em torno de, ele aguenta até em torno de mil groselos, dependendo de como ele é feito. E quando ele atinge a elevada temperatura, ele não perde a estabilidade. A estabilidade dele se verifica a nível microestrutural. Tanto que eu tenho aqui uma microestrutura ampliada mil vezes do material na temperatura ambiente, temperatura que a gente está agora, e quando ele foi queimado a 800 graus Celsius. Então, a gente não verifica diferença, não tem diferença entre a microestrutura. Esse material, ele mantém a estabilidade mesmo quando eleva a temperatura. E quando eu queimo esse material, a gente pega lá na boate que isso, por exemplo, era um material utilizado no forro, ele emitia gases tóxicos. o concreto, ele emite uma baixa quantidade de gases tóxicos quando é queimado, já o geopolímero não, ele não tem emissão, é ausente a emissão de gases tóxicos quando é feita a queima dele. Então, isso faz com que essas sejam uma das principais propriedades de aplicação de geopolímero também. A resistência de geopolímero, ele pode atingir resistências muito elevadas. hoje a gente trabalha na casas do 100 NPA, o geopolímero tranquilamente é feito. No último artigo que a gente publicou no Congresso de Cerâmica, esse nosso geopolímero, por exemplo, ele atingiu 54 NPA em sete dias. Olha só, elevada resistência em dias iniciais. Então, esse material tem tudo para ganhar um mercado. Então, é possível produzir com resistências superiores e resistências comerciais, como resistência de 20 NPA. A NBR 6118, que é a nossa norma de concreto para construção civil, ele exige para a classe de agressividade 1, certo? Que seria perímetro rural, 20 NPA para a produção de concreto. Então, aqui já consigo atender tranquilamente. além disso, eu consigo controlar o endurecimento e ele ter uma cura rápida. Então, enquanto o concreto convencional, que é esse concreto de cimento porchilante, ele vai demorar em cerca de uma hora a três horas para endurecer, sendo que é necessário tirar esse cura depois de pelo menos sete a 14 dias, o cimento porchilante ou concreto geopolimérico ou concreto de geopolímero, ele, em minutos, pode ser feito a cura dele. Então, eu tenho experiência, por exemplo, a gente estava mês passado em Belém fazendo geopolímero e a gente fez geopolímero que enrijecia na hora da mistura. então, em minutos, ele endurecia e pronto, já ficava pronto o nosso geopolímero. E a gente tem experiência que consegue fazer isso com 15 minutos, 45 minutos, então, a gente controla o tempo de cura e ele endurece muito rápido e enrijece, o processo de cura dele é rápido. Então, faz com que com três dias, com um dia, já seja o suficiente para desmoldar e já estar pronto o nosso material geopolimérico. Então, aqui é para efeito de comparação com a norma brasileira que pede com sete dias. Então, sete dias já está atendendo passos comerciais. Então, outras propriedades que a gente pode destacar é levar a resistência a uma gama de soluções, seja ela básica, ácida ou salina. A gente sabe que os cloretos atacam nossos concretos com um e aqui para geopolímero não vai acontecer isso. Além disso, o geopolímero tem a capacidade de proteger a armadura. Então, no concreto comum, quando entra cloreto ou de alguma maneira é degradado esse concreto, acontece a despassivação do aço. Consequentemente, nossa estrutura não tem mais estabilidade. Então, o geopolímero para o outro lado, ele é resistente a diversos materiais. não é suscetível a reações álcool agregado, que é uma patologia muito comum às estruturas de cimento pontilente. O cimento comum, que é o cimento pontilente, ele reage com alguns agregados. Essa reação se chama álcool agregado. É quando expande o concreto e a gente vê ele rachar por expansão. É uma patologia devida à reação do cimento com o agregado, principalmente a brita, algumas areias. Então, isso não acontece. O geopolímero não tem essa reatividade com os agregados. Ele tem baixa retração, baixa massa específica, baixa condutividade técnica, quando comparado com o cimento comum. O Dereck perguntou se solidificar rápido não pode ser um problema para o adensamento. Na verdade, a gente consegue fazer o geopolímero solidificando rápido, que é uma propriedade dele, e também solidificando de forma mais demorada. Mas, material que demora a gente já tem, que é o concreto comum. Então, na verdade, hoje, a construção civil está cada vez mais exigente por rapidez. Eu quero rapidez, porque tempo é dinheiro. Então, hoje, se eu vou construir um choque, um aeroporto, uma via, qualquer empreendimento comercial, eu quero que ela seja um empreendimento que seja construído rápido, porque a partir do momento que eu termino meu empreendimento, a gente começa a gerar valor. A gente pega as lojas da Havan, por exemplo, aqui, a exemplo de Porto Velho. Quanto tempo demora para ser construída uma loja da Havan aqui, a nível nacional, a nível regional? Curto prazo, porque a partir do momento que se abre uma loja, eu vou começar a agregar valor a esse empreendimento. Então, endurecer um material rápido, muitas vezes, é desejável. ele pode ser um problema se não fosse desejável. Então, imagina que eu quero um cimento que ele endureça rápido, desejável, só que eu quero que demore mais, porque eu vou precisar trabalhar, existe forma também de controlar isso para o geopolímero. Então, mas a principal característica do geopolímero é que ele enrijece, cura rápida. No entanto, posso controlar isso com aditivos químicos. E outra característica que também é comum ao cimento portilente, que se equipara tecnicamente, então, o geopolímero ao cimento portilente, é a facilidade de moldar e de obtenção de formas superficiais variadas. Ou seja, eu posso moldar isso de forma curva, de forma retangular, arredondada, então existe uma facilidade de moldar, assim como existe concreta. Então, essa propriedade fez com que o concreto ganhasse o mundo e isso também se aplica ao geopolímero porque ele é bem semelhante a uma pasta de cimento comum, só que apresenta essas propriedades que eu já venho destacando para vocês. Agora que a gente conheceu um pouquinho dessas propriedades, existe uma infinidade de outras propriedades, mas eu vou destacar logo algumas aplicações que a gente pode observar para geopolímeros. Quando a gente busca então a informação sobre a aplicação geopolímero, ainda é muito limitada as informações porque é uma tecnologia recente, principalmente no Brasil, está em fase de estudo, apesar de existir algumas empresas que têm estudado geopolímeros, ela encontra ainda uma recente a tecnologia e o Antônio fez uma pergunta agora, pode ser utilizada para a construção de pilares de pontes onde fica a submersa? Com certeza, Antônio, então imagina eu concretando um pilar de uma ponte e quero que esse processo seja rápido, eu posso fazer tanto para moldado quanto submerso, tanto que para estacas o geopolímero é ideal porque ele não sofre interversão ou interação com o subsolo, então para a produção de estacas, principalmente pilares de pontes ele pode ser utilizado. E a tecnologia então é recente e tem muita aplicação na indústria, eu vou mostrar alguns casos para vocês e faz com que associado a baixa permeabilidade, resistência aos ácidos, resistência ao calor, cura rápida, elevada resistência à temperatura, tudo isso combinado abre perspectiva de inúmeras aplicações na construção civil nas indústrias. Eu a priori vou falar geopolímero e alguns casos voltaram para a construção civil que é meu caso eu sou engenheiro civil e estudo geopolímeros aplicado à construção civil só que existe casos geopolímeros aplicados a aeronaves por exemplo a automobilística então existe uma diversidade de aplicações do geopolímero eu vou tentar voltar a ela mais para a construção civil. O Raí o Raí Carneiro perguntou então o geopolímero endurece mais rápido com uma boa resistência mecânica? Sim é isso mesmo uma das propriedades que destaca o geopolímero é resistência elevada nos primeiros dias de idade cura rápida então vai haver casos eu fiz uma vez geopolímero que endurecia com 15 minutos eu fiz com outro distração de tratamento 15 minutos já estava desmoldado meu corpo de prova e não precisa de controle tecnológico para fazer a cura normal existe na comercialmente existe cimento de alta resistência inicial que é o cimento Ari Ari não é isso? Cimento Ari que é o cimento de alta resistência inicial é um cimento também que não se equiparam de ocolímero tá bom? mas eu poderia fazer adições químicas para acelerar o processo de rejecimento mas não se equipara geopolímero tem essa propriedade como vantagem então é 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 então aliado essas propriedades que eu falei e eu posso combinar meu geopolímero com diversos outros materiais como fibra de aço é é agregados e então produzir compósitos que seria então concreto ar da massa um compósito com fibra de aço então faz com que abra perspectiva de aplicação desse material principalmente quando eu tenho estruturas que requerem cuidados especiais é elevada resistência ao fogo e uma destaque é por exemplo navios as plataformas marinhas barco transporte terrestre onde há risco de incêndio que eu vou desejar ter essa característica de material que resiste ao fogo e elevada resistência inicial então por conta disso um material geopolimétrico abre perspectiva nesse novo ramo da indústria certo numa demanda então há uma perfuração de poços de petróleo como acontece no Rio de Janeiro o que vai demandar a perfuração ele exige elevadas temperaturas devido ao atrito da broca com ali a superfície elevadas temperaturas e quando isso acontece o atrito faz com que aumente a temperatura então precisa do material que resista para o material que resista então tem a solução geopolímero é o material que está sendo utilizado tanto que existe uma classe de materiais geopolímeros refratários ou seja o geopolímero já resiste ao fogo existe geopolímeros que ele devolve esse calor retém e até mesmo devolve esse calor de volta para o meio então seriam os geopolímeros refratários então é nesse sentido que a gente avança a principal aplicação hoje do geopolímero acontece especialmente na Austrália na Europa na China nos Estados Unidos e principalmente para a pavimentação então imagina que eu preciso fazer uma restauração de um pavimento de um aeroporto será se eu utilizo o concreto comum ou um material que endureça mais rápido será ser viável eu fechar por muito tempo uma pista de aeroporto para fazer o reparo de maneira alguma quanto mais eu poder utilizar essa pista melhor então que material eu vou utilizar para fazer o reparo de uma pista de aeroporto para até mesmo construir material que endureça rápido para não precisar de um período de manutenção elevada então o geopolímero se enquadra nisso daí principalmente para fazer pré-moldada então essa elevada resistência a compressão ele também se reflete na fadiga imagina se a gente pegasse um material qualquer e eu fizesse esse movimento aqui com concreto com aço o que que ia acontecer com o tempo ele naturalmente ele vai fadigar certo por vários ciclos ele fadiga ele se rompe ele entra no colapso então o geopolímero ele precisa de 150 mil ciclos desse para ele romper o concreto convencional ele precisa de 120 130 mil ou seja 20 mil ciclos de vida útil a mais então ele só essa diferença faz com que aumente a durabilidade ainda mais então a principal aplicação a nível mundial é nas pistas de aeroportos e pré-moldados além disso eu tenho geopolímero com material para enrijecer a base subbase e até mesmo correção de desnível de pavimento provavelmente quando vocês já passarem alguma ponte ou até mesmo nosso viaduto nossas elevatórias que é um desnível entre um pavimento e outro então isso daí se deve ao recalque o recalque é natural que aconteça devido a deformabilidade do solo só que eu posso prevenir ou até mesmo corrigir devido ao recalque injetando geopolímero então aqui é um exemplo de aplicação geopolímero no solo ele está aplicando aqui uma espuma geopolimérica nesse orifício e no outro orifício está saindo uma água aqui do solo então uma aplicação também a nível internacional outra aplicação é o geopolímero expansivo então é uma técnica já consolidada que prevê a injeção de resina de geopolímero principalmente para recalques diferenciais geralmente quando acontece um recalque diferencial numa edificação existe duas soluções ou vou macaquear essa estrutura e fazer uma restauração comum eu preciso de um projeto próprio para isso principalmente para olhar de fundações para recuperar a estrutura ou eu derrubo e construo tudo de novo e às vezes sai mais barato derrubar e construir de novo tá bom então uma solução para isso tem sido utilizar o macaqueamento que é o mais comum em injeção de estacas geopolímeros assim como outras resinas pode ser utilizado de forma expansiva eu injeto esse material no momento que ele expande que ele expande até 15 vezes seu volume ele faz com que a estrutura volte ao seu nível natural nível inicialmente que inicialmente foi construído então seria uma outra aplicação uma outra aplicação que a gente encontra para geopolímeros é a restauração de estruturas de concreto geralmente quando uma estrutura de concreto ou ou sofreu processo de incêndio ou por algum problema de carregamento sofreu fratura ele é necessário é necessário fazer a restauração atualmente a gente tem duas tecnologias muito utilizadas para fazer restauração de estruturas é a resina bicomponente a resina epóxi essa é uma resina que a gente utiliza para fins estruturais ou a fibra de carbono fibra de vidro também tem se destacado no mercado são duas soluções utilização de fibras sintéticas ou de resinas epóxi o geopolímero também tem ganhado mercado mercado internacional estou falando no caso com uma resina adesiva de impregnação para restaurar estruturas que fraturaram ou estruturas que sofreram processo de incêndio então o geopolímero é uma excelente solução para reforços estruturais de concreto devido a elevada resistência ao cisalhamento então basicamente eu vou colar novamente uma estrutura na outra então o geopolímero tem essa capacidade de unir as peças então ele tem resistência ao cisalhamento que faz com que abra o mercado também nele como material para reforço estrutural seja de pilares de vigas de lajes então e estrutura de incêndio geopolímero pode ser utilizado como material de reparo estrutural aqui nesse esquema eu mostro também um bueiro de uma rodovia com intenso processo de infiltração sendo recuperado com geopolímeros então por algum motivo está vazando está infiltrando aqui a água e eu posso injetar geopolímero ou fazer passar uma camada de pasta geopolimérica ou de resina e eu consigo então fazer estancar isso restaurar a estanqueidade dessa minha estrutura a gente sabe que a água é muito deletérmica para as nossas estruturas ela abre perspectiva para micro-organismos que muitas vezes vão interagir e reagir com com nossa estrutura então a gente evita a água nas nossas estruturas então para isso a gente pode restaurar com geopolímero tem tecnologia para isso a gente tem algumas tecnologias um pouco mais avançadas fora da construção civil que é por exemplo o que David Dovix fez o cara que descobriu o geopolímero ele utilizou por exemplo a aplicação na indústria automobilística na equipe da Renault na Fórmula 1 em 94 e na Fórmula Indy 99 ele desenvolveu algumas peças principalmente que estavam sujeito a elevadas temperaturas de automobilística para então desenvolver alguns componentes em 2004 também foi aplicado geopolímero para desenvolver um veículo da Poche no qual foi desenvolvido um composto geopolímero com fibras sintéticas para produzir a estrutura do automóvel além disso onde houver demanda por material que resiste a várias temperaturas como por exemplo aeronaves e espaçonaves podem ser utilizados geopolímeros também na indústria de refratários também é uma opção e então isso faz com quebra perspectiva enorme de aplicação de geopolímero para em escala nas diversas indústrias falei alguns exemplos da construção civil aqui na Austrália por exemplo existem empresas que que são comercializam já esse material de forma bem acessível então com baixo custo a empresa aqui Zéobond é uma empresa que comercializa geopolímero principalmente na forma de pré-moldado ou na venda de projetos para aplicação de geopolímero então tem essas placas aqui de concreto geopolimérico que é feito pré-moldado depois só encaixado aqui então é um processo muito mais rápido que é a agilidade da construção civil isso a nível da Austrália no Brasil a gente não tem tem algumas empresas a gente consegue encontrar algumas empresas na internet que vendem mas ainda a gente encontra a falta de normatização enquanto na Europa alguns países já tem normatizado na Austrália está tudo oficializado por lá nos Estados Unidos está em trâmite no Brasil a gente deve estar na fase ainda de estudos básicos ou seja está voltado principalmente para a pesquisa em desenvolvimento de pesquisas básicas ou seja a gente consegue desenvolver geopolímero consegue fazer viga fazer concreto fazer diversos materiais no entanto ainda falta normatizar quando se busca um material aplicado à construção civil é destacado duas características olha esse material é bom ok é bom ele é normatizado não é se não for normatizado pela ZNBR que é o carro-chefe da construção civil muitas vezes o construtor não quer utilizar esse material porque não é assegurado por norma então precisa avançar no Brasil a normatização ainda do geopolímero e para isso é necessário muito estudo o Brasil ainda possui poucos estudos acredito que são poucas pessoas que conhecem geopolímero então é necessário a gente difundir e aprofundar o estudo porque a partir da divulgação do aprofundamento do estudo a gente consegue avançar o geopolímero especialmente com a possibilidade de utilizar resíduos com um prepulsor sustentável para desenvolver esse material imagina que eu não vou mais explorar uma jazida de calcário não vou mais degradar o meu ambiente e sim ao contrário vou retirar um resíduo que era jogado no meu ambiente e vou produzir um novo material que vai ser empregado na construção civil que hoje tem capacidade de sobra para suprir essa demanda então com isso é a perspectiva e eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho a experiência que eu tenho com o geopolímero eu já desenvolvi tanto na Universidade Federal da Amazonas quanto na Universidade Federal do Pará eu já desenvolvi geopolímeros baseados em metacaulinita que é o caulincalcinado lodestação de tratamento de água em toda a cidade tem lodestação de tratamento de água então posso fazer geopolímero cinza de fundo que é cinza de olaria aquela cinza que eu queimo material vegetal eu posso utilizar para fazer geopolímero e rejeito de mineração eu desenvolvi por exemplo em Giparaná argamassa em concreto geopolimérico lá com os alunos e conseguimos desenvolver trabalhos científicos que foram publicados em revistas nacionais em eventos nacionais além disso um dos grandes problemas ainda do geopolímero é o silicato de sódio o silicato de sódio ele é o nosso ativador alcalino ele é seria o líquido utilizado para fazer o meu aglomerante funcionar e ele pode ser ele ainda tem um custo elevado então isso faz com que ainda impossibilite o uso do geopolímero então e hoje a solução por busca de geopolímero é buscar um ativador mais barato então eu posso usar silica comercial essa que a gente encontra lá no supermercado resíduo de vidro por exemplo a gente encontra vidro podemos fazer um silicato parte de vidro moído e de cinza de casca de arroz como já foi feito principalmente aqui em Rondônia que a gente tem muita produção de arroz arquemes chuparaná então é comum a gente encontrar casca de arroz na estrada então esse material pode ser utilizado para produção de geopolímero e de forma aplicada para desenvolvimento de argamassa concreto principalmente a gente encontra hoje pré-moldados e moldados em locus então gente eu espero que tenha respondido todas as perguntas quero agradecer a vocês a oportunidade de falar um pouquinho sobre geopolímero que tem incentivado minha pesquisa minha vida acadêmica e fico à disposição para as perguntas o Robson fez uma pergunta com uma durabilidade tão grande o aumento de resíduos sólidos na natureza não pode vir a ser um problema na verdade não se eu tenho um aumento de resíduos sólidos ele só acontece porque eu não tenho destinação para esse resíduo se eu dar uma destinação para esse resíduo eu não vou ter mais um aumento de volume de resíduos então eu preciso de fato dar uma destinação para esse resíduo e para dar uma destinação para esse resíduo seria uma destinação viável então no Brasil a norma de desempenho a gente tem cada vez mais exigido materiais de selo verde materiais sustentáveis na Europa existe normas que caracterizam o material com uma certificação dizendo que o material sustentável porque de alguma forma utilizou resíduo então isso é uma tendência e um desafio para nós enquanto engenheiros desenvolver utilizar nosso projeto materiais que sejam sustentáveis tá bom gente fico aberto para vocês para perguntar aqui meu contato e fica o desafio o convite para vocês a estudarem e a ver como utilizar geopolime na construção o Antônio o Antônio Fortunato fez uma pergunta destacando o seguinte quando realiza o trabalho de fundação com cimento comum que tem secagem rápida geralmente é necessário uma irrigação para controle de temperatura porque a reação do cimento comum é uma reação exotérmica ele libera calor é um calor de hidratação ao nome e isso ele quer saber se acontece no geopolímero não acontece porque o geopolímero a reação de hidratação dele a reação exotérmica inicialmente acontece somente para a produção do ativador alcalino o material em si ele não aquece tanto então quando comparado com o cimento é desprezível a reação exotérmica do geopolímero eu posso até fazer o contrário eu posso aumentar a temperatura do geopolímero para melhorar a resistência então alguns estudos abrem perspectiva nesse sentido o geopolímero ele tem baixa condutibilidade térmica então ele funciona como isolante térmico tanto que ele é utilizado como material refratário então eu posso produzir blocos refratários isso faz com que aumente a manutenção térmica da minha edificação então tanto de não deixar o calor entrar quanto não deixar do calor sair então existe possibilidade de aplicação de geopolímero como material de controle térmico a caixa econômica federal não financia edificações que utilizam painéis monolíticos de EPS com a gamara com a gamara amada por não haver respaldo da norma da ABNT isso aí o Francis Svaldo colocou muito bem existe tecnologias que ainda não tem normatização a gente sabe que funciona por exemplo a painel e GPS com a gamara armada é uma tecnologia que já funciona que já tem normatizado internacionalmente mas no Brasil não tem então é uma tecnologia que está disponível na condição civil e pelo fato de não ser normatizado pela ABNT não não é financiável não é não tem investimento nesse sentido de novo a pergunta do Antônio não necessita de regagem controle de temperatura como é feito no cimento para geopolímeros o cimento pode nem necessita tanto que é um problema em barragens em barragens o calor de hidratação é tão alto que o concreto com cimento portilente é feito com gelo as barragens de geopolímero na China não não é feito controle térmico o Antônio falou cidade fazer uma churrasqueira dá sim bora fazer uma churrasqueira com geopolímero bora fazer geopolímero em Rondônia vamos fazer geopolímero no ifo e fazer nossa churrasqueira aqui no estado de Rondônia em Porto Vés especificamente a gente tem dificuldade de encontrar materiais refratários geralmente as churrasqueiras são feitas aqui com material inapropriado e acaba fraturando acaba entrando colapso com o tempo então uma solução para isso seria utilizar geopolímeros faz a churrasqueira geopolímero utilizando resíduo então e vai durar muito mais que de cimento pós-lênios bem professor encerrando as perguntas aqui eu gostaria de registrar a presença do professor Carlos Drummond e da professora Monique representante do DPEX agradecer a eles por estar prestigiando o evento através dos comentários bem como a todos os alunos que participaram encerraremos agora a palestra geopolímeros porém não poderíamos deixar de registrar os nossos agradecimentos ao senhor professor palestrante tão alto gabarito nosso professor querido pela contribuição que tem prestado conosco na semana das engenharias dividindo todo o seu conhecimento nosso muito obrigada e também agradecer só agradecer boa noite a todos e eu fico à disposição meu e-mail coloquei à disposição e em breve vou fazer um projeto de pesquisa no IFO com os alunos para a gente produzir geopolímero em Porto Velho e alavancar essa tecnologia no nosso estado agradecemos também a participação ativa de todos os acadêmicos a palestra teve muito sucesso muitos questionamentos muito bem respondidos pelo senhor e convidamos aos demais aos participantes para acessarem as palestras as próximas palestras através da plataforma observamos que às 20 horas e 15 minutos daremos a início da palestra de saúde e segurança do trabalho com o palestrante Ailton Pacheco muito obrigada a todos e aí e aí e aí